O PORQUINHO DE SANTO ANTONIO Aqui tínhamos um porquinho de Santo António. Aqui havia uma pessoa que usava um porco a Santo António, e depois ele andava nas casas todas. E depois, quando chegasse a altura da festa, lá ele doava-no e o dinheiro ficava para o santo. O porquinho de Santo António era um porquinho que andava pelas casas a comer? Doava-no um porco a Santo e ele andava pelas casas, comia nas casas todas. É, onde chegasse botavam-lo a comer. A cada casa que chegasse... Alguém tinha que o mudar, porque senão... Ele ia. Os porcos antigamente eram inteligentes. No lugar, andava no lugar. Andava pelas casas no lugar. E depois ficou o refrão que quando uma pessoa come, também come em várias casas, olha, aquele é como o porquinho de Santo António, vai às casas todas. Era, e depois o porquinho era para Santo António. E depois era leiloado e uma pessoa comprava e o dinheiro ia... O porquinho de Santo António. O porquinho de Santo António era para Santo António. A Cリ Andre인데요. O porquinho de Santo António era para Santo António orara de Santo António.